Eu estava jogando The Last of Us quando eu encontrei um artefato com o nome Registro de Carne. Assim que eu abri o documento eu vi que eram anotações de quantidades e pesos de carnes adquiridas. Eu fiquei impressionada com a quantidade de carne que eles conseguiram juntar, já que provavelmente é o primeiro grupo que consegue juntar tanto mantimento desse jeito. Mas o que eu descobri foi ainda mais chocante, a quantidade de carne que tinha era devido ser de corpos humanos. Esse grupo na verdade se alimentava não só de carne animal, mas também de carne humana, por isso a quantidade de carne era tão grande, o que é bem estranho e nojento. Isso nos leva a pensar o que as pessoas são capazes de fazer para sobreviver a um apocalipse.